E aí galerinha, beleza? Galera, ultimamente, ultimamente há mais ou menos uns 15, 20 dias pra cá eu estou recebendo muitas, muitas mensagens sobre o vapor de gasolina de carro carburado Galera, funciona? Funciona! Dá certo? Dá certo! Só que eu não tenho como afirmar nada pra vocês, porque deixa eu explicar o seguinte Eu não tenho carro carburado As experiências que eu tive com o carro, que eu tive não, que eu tenho com o carro em injeção é totalmente diferente com o carro carburado, tá galera? Com o carro carburado, você tem que fazer as regulagens tudo pro carro funcionar 100%, entendeu? E com a injeção, a injeção que se vira ali faz a regulagem certa Você faz uma regulagem, mas a injeção vai se adaptar, entendeu? O carro é a injeção eletrônica O carro carburado não, você que vai ter que fazer ele se adaptar e a regulagem certa, entendeu? Então vamos lá Galera, se vocês ouviram uma calopsita gritando aí no finalzinho, bem no fundo do áudio aí Do vídeo aí, vocês desculpem, porque minha calopsita tá ali fora Quando ela ouve minha voz, ela fica meio desesperada Mas vamos lá Funciona? Funciona sim Só que você tem que fazer a regulagem Eu, particularmente, eu não tenho vídeo explicando Mas eu tenho... vídeo no carro Mas eu tenho um vídeo explicando Como que faz a montagem com o tubo de PVC Que por sinal dá muito certo Tenho... tenho... acho que tem um vídeo aí no canal que eu recomendo No canal não Em um canal que eu recomendo Que o cara faz no Fusca e funciona filé Tanto Fusca, Kombi, Variante Carro em carburador em geral Galera, o seguinte O problema que vocês estão botando no carro carburado É aquele negócio de ter que ficar colocando gasolina Esvaziou você coloca mais Esvaziou você vai e completa Pra não ficar com mistura pobre É... desde que você coloca um recipiente Igual eu fiz aqui Mais ou menos o desenho aqui Eu botei filtro de ar quadrado e redondo Porque eu não sei qual é o filtro do Fusca Mas se eu não me falo a memória É um redondinho desse assim Vamos lá Pra explicar mais ou menos aí pra vocês Seguinte Desenhei mais ou menos aqui um carburador Certo? Do carburador Ele suga o ar Que vem de um filtro Certo? Ele... Tipo assim no caso Isso aqui é aquele mangote Ele suga o ar que vem do filtro Beleza? Ele suga o ar direto do filtro Só oxigênio Só ar atmosférico E o carburador Por sinal tem o tal do giglê Aquelas regulagens todas Que faz a entrada do combustível Certo? Quando você coloca É... O vapor Você tem que eliminar A alimentação de combustível Não vai ter combustível mais na... Ali pela boia Pelo giglê Não vai ter aquilo mais Entendeu? Aquela você pode eliminar Tem gente que até tira A bomba de combustível Do... Do... Do fusca Aquela que fica É... Espremendo Tem um negocinho lá Que você vê Na hora que o motor roda Ele fica apertando O negócio aí Faz um vácuo Como se fosse um vácuo Pra sugar o combustível Mas vamos lá Você vai ter que eliminar Aquela parte Beleza? Elimina aquela parte Galera Se eu tivesse um carro carburado Seria 100% mais fácil Mas como eu não tenho Então eu vou ter que explicar Assim no papel mesmo Você vai colocar O... Aquela mangueira Que vai Do carburador Da boca do carburador ali Pro filtro Você vai ter que tirar ela Do filtro Beleza? Você vai ter que tirar ela do filtro Você vai ter que colocar ela Dentro de um recipiente O que seria esse recipiente Wallace? Pode ser Tem que ser um Um recipiente forte Galera Que aguente É... Que aguente O combustível E que aguente ali O vácuo Porque ele não pode amassar Vamos botar um exemplo Não estou falando para vocês Fazerem isso Vamos botar um exemplo Um tubo de PVC De 150 Entendeu? Ele é um material Bem forte Bem rígido Mas não Seria isso aí Seria assim É... Como eu posso explicar Um... Galera Para ficar mais Mais fácil para você Dá uma pesquisada Na internet No YouTube Como botar O vapor de gasolina Em carro carburado Fusca Kombi Ou como botar O vapor de gasolina Em Kombi Ou em Fusca Entendeu? Eu tenho um vídeo De um cara Que eu até recomendo Se alguém precisar Me fala aí Manda uma mensagem E fala Wallace Manda um vídeo para mim Por favor Que eu mando para vocês Beleza? É... É... O cara explica Num Fusca Ele falou que é bom Realmente ele Só vapor O carro só funciona No vapor Ele mostra Que ele desliga Todas as conexões E... E funciona normal Não sei se está até hoje Tá galera? Conheci esse cara No YouTube Não sei se está funcionando Até hoje Mas o cara tem o vídeo Aí o que vocês vão fazer? Você eliminou aquela parte De alimentação O que vocês vão fazer? Esse mangote Como eu falei Eu estou repetindo aqui Ele vai para o filtro Você vai tirar do filtro Você vai colocar ele Em um recipiente Só que esse recipiente Galera Tem explicando aí Ele A parte que suga Certo? A parte que suga Os gases aqui do vapor Ele fica só em cima Ele fica só na parte de cima E vai entrar Um outro Que vai até o final Para fazer o que? Aquela borbulhagem Aquele... Aquele... Aquele chacoalhar Na hora que entrar O vapor O ar atmosférico Aqui ele mistura Com essa gasolina E vai só o vapor Ele é sugado Somente o vapor E funciona Perfeitamente O carro dá até lenta Galera Por incrível que pareça Dá até lenta E só que Muita gente não faz Isso aí Muita gente não faz Na entrada Do filtro de ar aqui Quando você Vai sugar O ar atmosférico Vocês tem que botar Um filtro também galera Nem que seja um filtro esportivo Aí Alguma coisa Mas vocês tem que colocar Uma espuma Uma esponja Alguma coisa Vocês tem que colocar Porque vai sugar A sujeira E vai ser jogada Para o carburador Aliás Para o motor Entendeu? Galera Não tem erro Não tem erro E eu Tipo assim Eu acho que não tem Como fazer outro jeito Porque Se vocês Foram tentar fazer De outro jeito Que daria Mas eu acho Daria Mas tem que ter Um pouquinho mais De experiência Seria Vocês estar colocando Ele direto No filtro normal Obstruir um pouquinho O filtro Certo Obstruir um pouquinho O filtro E do lado Fazer um furinho Aqui Fazer um furinho Mas eu acho Que é pouco Também Eu acho Que não daria Porque a quantidade Seria pouca Mas vocês estão Me entendendo O filtro Certo Vocês colocaram O filtro Normal Fazia um furinho E no caso Manda Manda Só você mandar Uma mensagem Manda para mim O link Do outro vídeo Para me ver Do Fusca Ver se realmente Dá certo Pode fazer Sem medo Dá certo Funciona Não se esqueça De colocar Ele em um recipiente Reforçado Um recipiente Galera Tem que ser um recipiente Forte Não pode ser Garrafa PET Não pode ser Essas garrafas De Como é que fala Esse sabão Líquido Que eles Fizeram O pó Eles fizeram Um líquido Também Não pode Botar aquele sabão Líquido Aquele recipiente Porque ele é mole Não dá certo Tem que ser um recipiente Que na hora que ele Der o vácuo Ele segura Ele inteiro E não Não venha murchar Porque se murchar Vai sugar combustível Entendeu Aí isso não Não é bom Não é certo Pode dar o famoso Calcio hidráulico Aí no motor Então vocês colocando Um recipiente Bem forte E bem alto Aí Na hora que ele sugar Na hora que ele sugar O recipiente O ar atmosférico Ele vai borbulhar Aqui E vai virar vapor Aí botou aqui Ele vai ser sugado No carburador O carro vai funcionar Perfeitamente Galera O vídeo é isso aí Galera Eu não tenho muito O que explicar Por quê Porque se eu tivesse Um fusca Ou um carro carburado Eu fazia mole Para vocês isso aí Se tiver alguma dúvida Pergunta Fica à vontade Se tiver alguma dúvida Pergunta Alassi Como é que eu faço isso Como é que eu faço aquilo Eu tenho que fazer o que Como que eu começo E tal Eu tenho um vídeo Galera Um vídeo explicando Um vídeo explicando Sobre como botar Os tubos aí Se quiser também Só você falar Alassi Eu quero o seu vídeo O seu vídeo aí Que você ensina A fazer no carburador Ou Alassi Eu quero aquele vídeo Do rapaz Que você falou Que fez no carro dele Na internet Tem vários aí também Beleza galera Galera Como eu sempre falo aí O vídeo já está ficando Bem grande aí Como eu sempre falo aí Eu espero que eu tenha ajudado Porque o pessoal Está perguntando bastante Eu tenho que ficar Respondendo um por um Não que eu não goste galera Eu respondo um Um por um Com todo carinho Beleza Quando eu tenho Quando eu olho Que eu tenho um tempo Eu respondo um por um Tem galera aí Que me agradece bastante Mas infelizmente Esse vídeo Eu não posso estar fazendo No carro Porque eu não tenho Mas como eu sempre falei Eu espero que eu tenha ajudado Como sempre Eu espero que gostem do vídeo Qualquer dúvida Qualquer Qualquer coisa aí Que eu puder ajudar Olha se isso Olha se aquilo Independente Esse vídeo Ou qualquer outro vídeo Galera Independente Se tiver qualquer dúvida Fica à vontade Para perguntar Beleza Valeu